Então, como o Théo apresentou os 45 minutos previstos para eu falar aí na programação de Réa, eu vou dividir 15 minutos para mim, 15 para a Carol e 15 para o Marcos. E aí eu quero começar falando do meu lugar de fala. Eu montei esse slide durante a apresentação do Théo, porque a minha fala é muito mais otimista, eu acho, em relação aos recursos educacionais abertos. E eu acho que isso tem a ver com a minha, enfim, vertente ativista. Então, eu faço parte de um coletivo em São Paulo que se chama Casa da Cultura Digital. Até coloquei ali o ônibus hacker como uma das ações últimas da casa, e uma das mais legais, se vocês quiserem, tem tudo isso online. É Casa da Cultura Digital com o BR. E eu até dei maior destaque ali no tamanho da letra. Eu venho falar como uma ativista da Comunidade Brasileira de Recursos Educacionais Aberto. Eu estou na escola, então eu pratico Réa na linha de frente, na sala de aula, na coordenação de tecnologia educacional lá no Porto Seguro. E eu pesquiso na universidade, mas ele está menos destacado aqui na minha apresentação. Eu não vou falar nada científico de nenhuma pesquisa assim. Eu destrinchei aquela definição de Réa que o Theo apresentou no início, porque eu acho que tem bastante gente aqui não iniciada no tema. E essa definição surgiu na Comunidade de Recursos Educacionais Aberto. Então, a Unesco está preparando para o ano que vem 10 anos de uso desse conceito, que foi usado pela primeira vez em uma conferência deles em 2002. Eles vieram esse ano com uma redefinição do conceito, que a gente olhou na Comunidade Brasileira de Réa e falou, gente, andaram quilômetros para trás. E a gente começou a debater na comunidade o que seria uma definição mais bacana que aquela de 2002. E aí, apresentando para vocês. Então, Réa são materiais de ensino, aprendizado e pesquisa em qualquer suporte ou mídia, e aí eu acho que está bem claro, que estão sob domínio público ou estão licenciados de maneira aberta, permitindo que sejam utilizados ou adaptados por terceiros. O que são licenças abertas ou livres? E aí eu acho que todo mundo sabe de todos os direitos reservados do copyright. E quando você publica qualquer coisa no Brasil sem deixar clara qual é a licença, aí eu não vou pôr copyright, então eu não vou colocar nada. A Lei Brasileira de Direito Autoral interpreta que a sua obra é copyright. E muitas vezes, quando a gente conversa com pessoas que produzem conteúdo livre para jogar na rede, para todo mundo usar, se elas não deixam clara qual é a licença, o que a licença permite, a Lei Brasileira interprete que não pode nada. Todos os direitos reservados significam que o direito de cópia, tradução, adaptação, está reservado ao detentor do direito autoral, que ou é o autor ou alguém para quem o autor cedeu aquela licença, para a editora, por exemplo. O que são licenças livres? E aí a gente destaca as licenças Creative Commons, que não são a única possibilidade, mas elas deixam as coisas mais fáceis para a gente. E aí, se vocês quiserem saber mais, tem tudo em português, apesar do nome Creative Commons às vezes parecer estranho, em português mesmo, você consegue dizer o que você libera da sua obra e o que você não quer liberar. E esse poder é o do autor, é da pessoa que produziu a obra. Então, você diz, olha, eu deixo qualquer pessoa usar o que eu fiz se ela não tiver fim comercial. E para isso você tem uma licença Creative Commons. Ou então, não, pode fazer o que você quiser com isso, deixe que você diga que eu sou o autor. E aí tem a Creative Commons by. Ah, mas eu só permito para outro fim. E aí você tem uma série de possibilidades de licença. E o poder de dizer o que pode e o que não pode com a sua obra é seu, e não de outro. Como seria se você cedesse os seus direitos para uma editora, por exemplo. Continuando lá na definição da Unesco, depois que ele fala das licenças, está aí. O uso de formatos técnicos abertos facilita o acesso e reuso potencial dos recursos publicados digitalmente. O que são formatos técnicos abertos ou livres? Não, quando eu mostro um slide parecido com esse para os meus alunos hoje, eles não entendem muito bem o que são esses quadradinhos. Mas todo mundo aqui sabe o que é. E quando você pega o seu computador hoje, você não tem onde colocar esse disquete. E toda a informação que você produziu e guardou nesse formato, você não acessa mais. Além disso aqui do meio físico, todo que está num suporte físico a que você não tem acesso, tenho certeza de que todo mundo aqui já teve a experiência de abrir um arquivo, formato doc, por exemplo, num computador, e encontrar um monte de caráter que você não consegue entender o que é. Então, um monte de quadradinho, x, bolinha. E você perdeu. Poxa, mas eu escrevi esse texto há uns anos, eu queria agora ter acesso. Você não tem mais. Por quê? Porque aquela companhia que vendeu o software para você, mudou o formato. Atualizou o formato de algum jeito. E mesmo que você compre o software daquela mesma companhia, você pode não ter acesso ao conteúdo que você produziu. Por quê? Porque o interesse é privado, não é necessariamente público. E aí estamos todos perdidos. Não, existem formatos livres. Hoje, se você usa versões mais atuais do Word, por exemplo, da Microsoft, além de salvar em formato doc, você tem a possibilidade de salvar um texto no formato ODT, por exemplo. E ODT você consegue abrir em outros softwares. E mesmo depois que existir a atualização desse software, você vai continuar abrindo um formato aberto. Eu uso o software livre. E aí eu consigo abrir qualquer formato de arquivo hoje. Então, se alguém me mandar um arquivo docx, eu consigo abrir na minha máquina. Se alguém tentar abrir o docx na versão Word 97, não vai conseguir abrir. Porque a empresa quer que você compre a versão nova do software dela. Então, ela não vai te deixar abrir. Então, está feita a minha propaganda também. Recursos educacionais abertos podem incluir cursos completos, partes de cursos, módulos, livros didáticos, artigos de pesquisa, blá, blá, blá. Qualquer material, qualquer ferramenta que possa apoiar o acesso ao conhecimento. E de onde vieram esses recursos educacionais abertos? Eu não sei quantas vezes vocês já viram esse diagrama aqui, mas como o Theo tinha dito que era um público não iniciado, eu retomei o Paul Baran quando ele desenhou tipologias de rede ali antes da internet. Então, um tipo de rede que ele compartilhou com as pessoas na definição dele, era a rede centralizada, em que você tem um ponto detentor ou da informação, ou do poder, ou do que quer que seja, e esse ponto concentra e distribui para os outros pontos que recebem. E se esses outros pontos quiserem também emitir alguma coisa, eles vão emitir só para o centro. É a única possibilidade. Numa rede distribuída, você tem alguns centros, certo? Que concentram ou o poder, ou a informação, ou qualquer outra coisa. E alguns polos. E nessa outra topologia de rede, ou tipologia de rede, que é como funciona a internet, que é a rede descentralizada, não tem centro. Qualquer um dos pontos é potencial, emissor e receptor de qualquer coisa. Isso não significa que o meu blog tem o mesmo poder de fogo da Rede Globo. Mas potencialmente, eu tenho o mesmo poder de chegar às pessoas que a Rede Globo. Se eu for olhar só para a rede, só para a internet. Claro que tem muitas outras coisas nisso. Tem marketing, muitas coisas que vocês sabem. Só que pela estrutura da rede, potencialmente, eu tenho as mesmas possibilidades. Arquitetura distribuída de rede. A arquitetura distribuída de rede, ela não serve só para a gente pensar na internet. Então, na sala de aula, naquele modelo top-down, no modelo centralizado, a gente tem o professor como detentor de conhecimento e os alunos são os pontinhos que recebem aquilo que o professor passou. Numa arquitetura descentralizada, eu tenho ainda, por exemplo, algumas pessoas articulando mais. Isso a gente ainda vê em algumas salas de aula, que já é melhor. Agora, o que eu, Bianca, acho ideal, e a gente conversa muito na comunidade ré, então acho que eu até posso falar em nome da comunidade, seria muito bacana ver uma relação de ensino-aprendizagem que todas as pessoas pudessem trocar de maneira mais igual. Mas e o professor nisso? Ninguém está querendo desaparecer com o papel do professor. O professor pode ser alguém que potencializa essas relações de um jeito muito bacana, mas não ser alguém que concentra poder. Bom, a gente pode olhar para isso, participação política, pensar as práticas pedagógicas, dá para usar esse esquema, essa arquitetura, para pensar muita coisa. E quando a gente fala em recurso educacional aberto, a gente está falando especialmente da produção de conteúdo. E hoje, no esquema do livro didático, no esquema do objeto educacional multimídia que você compra do sistema de ensino ou da editora, você tem acesso a uma produção que é feita fora do ambiente escolar, por um especialista que muitas vezes nunca pisou numa sala de aula. Ela é centralizada, ela é cara, porque você tem que pagar toda uma cadeia de produção, que merece receber, mas que não precisava ser tão larga. É um esquema de distribuição caro, tem o marketing. A gente paga quando compra livro didático, muitas outras coisas além daquele material e daquele conteúdo. Ela é pouca interativa, ela é focada em as pessoas consumirem aquela informação e não necessariamente no que elas vão fazer com isso depois. E ela não dá conta de todas as diversidades que a gente acha importante e de que a gente tem falado. Um exemplo que eu sempre repito também, eu peço desculpa para quem já ouviu, é quando a gente foi para a Conferência Nacional de Educação e estava ali conversando com os professores do Brasil todo. E uma professora do interior do Pará, de uma comunidade ribeirinha, ela falou, olha, eu acho interessante saber da comunidade japonesa em São Paulo. É legal. Só que no livro didático que eu adotei esse ano, tem cinco páginas sobre o japonês de São Paulo e algumas linhas sobre o estado do Pará inteiro. Então, a diversidade do meu estado não está contemplada naquele material. E foi gasto muito recurso público até aquele material chegar às mãos dela. E ela não tem nenhuma possibilidade legal de alterar aquele conteúdo. Porque se ela falar, não, tudo bem, eu vou pegar essa partezinha que fala do meu estado e vou trabalhar melhor com os meus alunos. Ela pode fazer isso por conta própria, só que se ela usar aquele pedacinho sem pedir autorização para a editora, por mais que o governo já tenha comprado os livros, ela não pode fazer isso. Porque o que o governo comprou foi o exemplar físico do livro, foi o exemplar impresso. O direito de usar aquele conteúdo para qualquer coisa continua sendo da editora. E isso eu tenho orgulho de falar com propriedade porque o meu primeiro emprego foi na editora ática. e eu fui contratada para requentar livros para edital. Então, tinha um livro que já tinha sido vendido para o governo, já tinha um autor, estava tudo certo, e a editora queria vender outra vez. E para ela vender outra vez no outro ano, precisa dar aquela atualizada. E, gente, todo mundo sabe a rotina dos autores. Tem muito autor aqui, as pessoas têm muitas coisas para fazer. Então, eu tinha acabado de me formar, podia sentar, olhar para aquele conteúdo, propor as alterações para o autor aceitar, e termos uma nova versão de livro. Aí você muda a capa, muda a arte, às vezes muda o nome, e você tem um novo livro para vender para o governo. A rede permite novas formas de atividade produtiva em larga escala. E esse texto não é meu, é do Benkler, com quem a Carol trabalhou lá em Harvard, e escreveu O Poder das Redes, que ainda não tem tradução para o português, mas que vocês conseguem encontrar na rede, baixar de graça no site dele, sem nenhum problema. Com colaboração distribuída, com produção entre pares, baseada no Commons. E o que é esse Commons? É o que é comum a todas as pessoas. E nós, os recursos educacionais abertos, da cultura livre, a gente acredita que a produção simbólica da humanidade pertence a todas as pessoas. A gente sabe que o autor paga a conta, que todo mundo precisa comer, ninguém está dizendo que não. Só que quando você escreve um texto uma vez, você gastou um tempo para fazer aquilo, e é justo que você seja remunerado por esse seu trabalho. Agora, depois que você teve esse trabalho uma vez, se você tiver 50 milhões de leitores, você não vai gastar mais nenhum recurso seu para atender a esses leitores. Então, por que a gente precisa pensar na produção simbólica do jeito que a gente pensa no material? Então, para eu dar essa, para alguém ter essa garrafinha de água, e se eu só tenho essa, porque eu tenho escassez, eu vou ficar sem essa garrafa. Eu vou jogar ali para a Bárbara, vai ficar com ela e eu vou ficar sem. Agora, se eu tenho um texto digital, ou uma música, e a Bárbara colocar ali o pendrive dela e copiar essa apresentação, eu não vou ficar sem a minha apresentação. E a Bárbara vai ter mais uma. E isso, ele fala, que é essa produção não rival e não excludente. Não precisa ter rivalidade, uma coisa não excluir a outra. E eu pulei ali a inovação social. Por quê? Porque se você tivesse que pagar, por exemplo, royalties, ou sei lá, esqueci agora, propriedade intelectual, para usar um componente X de alguma coisa, talvez você não avançasse naquele conhecimento. E todo mundo aqui, eu acho, já teve alguma experiência de produção acadêmica que usou textos e a produção de outras pessoas. E se para eu escrever a minha dissertação de mestrado, por exemplo, eu usei tantos autores, por que eu não deixo também a minha obra acessível para que outras pessoas possam continuar a produzir conhecimento a partir dela? A gente faz isso hoje nas bibliotecas. Mas, muitas vezes, a gente não deixa essa nossa obra disponível online, num formato acessível e numa licença livre para a pessoa poder usar como ela quiser. Com custo marginal perto de zero, que tem a ver com aquela história de depois que você faz uma vez, copiar, quase não tem custo. E sem a necessidade de intermediação. Então, hoje, se eu escrevo, por exemplo, um livro, eu posso eu chamar alguém para revisar ou para editar. Se eu achar isso importante, colocar na rede. Se eu não achar importante, eu posso colocar na rede como eu bem quiser. Eu não preciso de um intermediário para distribuir isso para as outras pessoas. Isso tudo é potencial. Isso tudo é possibilidade. Por isso, eu falo da visão otimista de quem está tentando essas coisas na linha de frente. É claro que a editora tem muito maior poder de distribuição hoje no jeito como acontece a distribuição dos recursos. Agora, por exemplo, o caderno que o TEL e as meninas fizeram está sendo lançado aqui sobre recurso educacional aberto. Se ele só existisse impresso, muito menos gente teria acesso do que vai ter acesso ao Wiki deles, por exemplo, que a gente vai divulgar bastante. e que qualquer pessoa que for procurar sobre recurso educacional aberto no Google vai ter acesso à informação que eles produziram. Então, a gente está falando não só do recurso e do conteúdo, mas da qualidade da educação quando a gente pensa que o professor, se ele produzir esse conteúdo com algum incentivo da instituição ou do governo, de quem quer que seja, ele também é reconhecido como autor naquilo. A gente está falando da educação ou da formação continuada de professores, do incentivo à colaboração, o que eu tinha dito da diversidade cultural. E a gente pode participar disso, é claro, publicando as coisas em formatos e licenças livres, participando da comunidade Ré, aí está todo mundo convidado. E esse slide aqui, voltar, mostra que a gente já tem bastante coisa em outras línguas que não é língua portuguesa e nisso eu discordo até porque a gente já tem coisas em língua portuguesa. E a gente vai ter cada vez mais coisas se a gente usar o que já existe, remixar e incentivar a colaboração. E feitas no Brasil, a gente tem bastante coisa feita no Brasil hoje, a gente vai ter cada vez mais. Bom, essa apresentação está disponível para vocês e eu espero que a gente tenha mais tempo para conversar depois. Tentei ser bem rapidinha para a Carol e o Marcos poderem falar também. Obrigada. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.